A apresentação que eu trago hoje visa partear um pouco convosco aquilo que é esta estratégia, agora utiliza-se estes sergões do método 3.0, a estratégia para a década para 2030. Nós temos oferta pesada com a ferrovia, com os urbanos, temos a oferta rodoviária a partir de um elemento fundamental que é uma empresa pública como a STCP e depois temos os outros operadores rodoviários privados e temos os sistemas de transporte público-privado como os táxis e os novos sistemas, os Ubers e empresas análogas, mas faltava, digamos, aqui um elemento, identificamos esta necessidade entre aquilo que é oferta do transporte rodoviário existente, portanto, mesmo quando se trata de um double-decker no caso da STCP ou de um articulado e oferta que uma unidade simples de metro acaba por garantir. E percebemos esse gap, portanto, essa oportunidade, e por isso é que começamos a trabalhar também no BRT, no Bus Rapid Transit, desde logo que garantia uma maior customização ao nível de procura que íamos verificando, mas, por outro lado, e refletindo num dos aspectos que eu há pouco identifiquei como importantes na avaliação da executividade que tem a ver com a questão ambiental, da ocupação do espaço, da articulação com os modos existentes, uma maior flexibilidade fazendo, ainda assim, escalando a solução, melhorando a solução do modo rodoviário. Uma porcentagem muito significativa da procura no eixo Campo Alegre, ela concentrava-se entre Galiza e Jardim Botânico, com particular ênfase entre a estação da Galiza e a estação do Campo Alegre. E aí começamos a ter, digamos, um nó. E o nó que está naquela representação é, precisamente, a estação do Campo Alegre. A estação do Campo Alegre se virá àquela linha que está ali representada, a rubi ou a vermelho, que é a segunda linha de Gaia, portanto, a linha que vai entre a Casa da Música, as Devezas e Santo Vídeo, o que, desde logo, nos levou a perceber que, a partir dessa linha, haveria, digamos, serviço para aquele núcleo que, numa fase inicial, nós tínhamos identificado como um núcleo de grande importância do ponto de vista de procura para o eixo Campo Alegre. Depois fizemos uma reflexão, relativamente à linha do BRT, que tinha também a ver, por um lado, com as condições de executividade, digamos, da implantação do serviço do BRT e da compatibilização com os modos existentes. E, na reunião que ocorreu da apresentação da linha, foi, digamos, surgiu a linha de BRT Império Boa Vista como um elemento fundamental, digamos, daquilo que é o desenvolvimento do serviço de metro, de escalabilidade das soluções de mobilidade dentro da cidade, como, não uma alternativa, mas como uma forma de nós projetarmos, de uma forma mais eficiente, o eixo de BRT. Porquê? Por aquilo que eu acabei... Dois elementos fundamentais. Por um lado, porque, de facto, o Campo Alegre acabava por ser servido, primeiro, antes do Campo Alegre, a questão da Galiza, que era um aspecto fundamental, ele já era, já será servido na nova linha que já estamos a construir, portanto, no início da circular, portanto, na linha rosa, portanto, e aí, eu diria quase que havia uma canibalização desse potencial de procura, e, por outro lado, o Campo Alegre, que não é o Campo Alegre, a estação do Campo Alegre, como vamos ver de seguida, ela está implantada, precisamente, num ponto que acaba por servir quer a Faculdade de Ciências, quer a Faculdade de Letras, quer a Faculdade de Arquitetura, portanto, servindo, claramente, todo aquele polo. Para além desta linha, Boa Vista-Império, surge a linha Casa da Música-Santo-Vide, como eu disse há pouco, foram as duas linhas que, na análise procura, surgiam logo como elementos nucleares do desenvolvimento desta fase de expansão, portanto, é uma linha que faz a ligação, portanto, Casa da Música, o eixo de Campo Alegre, com uma nova ponte sobre o Rio Douro, a ligar à Rábida, é desenvolvida toda ela à superfície, em cima da VL-8, até à rotunda da VL-8, e depois aí enterra, e a partir dali, também com um grande parque de estacionamento por baixo da rotunda da VL-8, com capacidade para mais de 500 veículos, de facto, funcionar como um tampão à entrada de veículos particulares, ao transporte individual para a cidade, e, portanto, poder fazer, digamos, toda esta relação entre a zona sul da área metropolitana do Porto e o centro da cidade do Porto. Esta linha terá uma especificidade muito importante, que é a nova travessia sobre o Rio Douro, que, inclusivamente, já está em concurso, em concurso, portanto, este é o perfil da linha, é uma linha que fica com um perfil superior à ponte da Rábida, precisamente para não criar um obstáculo à ponte da Rábida. Portanto, o concurso já foi lançado em concurso de ideias, portanto, nós quisermos um concurso de ideias internacional de concepção, precisamente para procurar captar os melhores projetistas de pontos em termos mundiais. Aquilo que eu lhes posso dizer é que temos tido interações com os melhores gabinetes mundiais do ponto de vista de projeto e de arquitetura, gabinetes com obras muito importantes que estão interessados e que tudo indica que apresentarão propostas, o que é muito importante para a Metro do Porto, mas também para toda a região, porque, de facto, o nosso objetivo com o modelo que adotamos relativamente à ponte foi criar ali um elemento singular do ponto de vista da arquitetura e do ponto de vista da engenharia mundial.